Obrigado, presidente Gabriel, demais colegas, agradeço ao líder Pepe Vargas aqui por me conceder esse espaço para defender que nós mantenhamos a apreciação da nossa emenda, assim como a própria emenda do Partido Novo, porque, a nosso ver, o tema central aqui que deveria ou deve unir todo o parlamento gaúcho, como a sociedade e o próprio executivo, é o combate à Covid-19. A situação é assustadora, basta cada um a contatar com o público em geral, eu estou recebendo a cada momento aqui telefonemas de pessoas que estão na fila ou da unidade básica de saúde ou no hospital, ou querem vaga em UTI e não tem. Então, nós apelávamos para o governador, já por ocasião da votação do ICMS, que ele enviasse também um projeto lá no final do ano para modificar a LDO, que está vindo agora, aplaudimos. Mas não é nada adequado inserir um tema que não tem nada a ver com essa pauta, que é justamente sobre as privatizações. Nós gostaríamos de ter um outro espaço de debate para saber, inclusive, se de fato vai ter receita da venda das empresas públicas, porque a forma como estão encaminhando a venda da SEA distribuidora, o ônus vai ficar para o caixa público, não vai ter lucratividade. Está se fazendo um processo de entrega de um patrimônio, de um setor estratégico, em nome de uma ideologia e não do interesse econômico, financeiro do ente público. Então, por conta disso, presidente, a nossa bancada apresentou uma emenda supressiva desse projeto de lei, para que nós fiquemos na priorização do combate à Covid através de vacina, já que outros métodos falharam, é lamentável que não haja um mínimo de disciplina, de seriedade das autoridades e das pessoas, de uma forma geral, para com os cuidados. Então, a vacina é o elemento principal que o governador, já perdeu tempo, a meu ver, deveria correr atrás, porque se esperar de Brasília, sabemos que não virá. Então, é essa a nossa fundamentação, presidente e demais colegas. Obrigado, deputado Géveres Fernandes. Para encaminhar o requerimento de preferência do deputado Federico Antunes. Não, não funcionou. Continua. Oi, deputado Pepe, estamos lhe ouvindo agora. Ah, agora voltou o meu som, então, presidente. Voltou o seu som agora. Voltou o meu som aqui, obrigado. Estava ligando para o DTI me ajudar aqui. Ok. Desculpa, presidente. Não, sem problema. Que bom que voltou o seu som. Não havendo mais... E aí, por favor. Amém.